Nessa questão do binômio, eu fiquei com uma dúvida aqui, para saber se você pode me ajudar. Na definologia, se colocou que o binômio, empatia, assertividade e capacidade, característica do atributo da consciência, homem ou mulher, se colocar no lugar de outrem, inferir acuradamente os heteropensientes prioritários. Aqui que eu queria que você aprofundasse, emitindo consideração fraterna ao adotar a perspectiva alheia, por que você colocou adotar ao entender a perspectiva alheia? Porque adotar não seria uma condição um pouco mais além? Não seria só uma questão de entendimento da perspectiva alheia? Por que você escolheu a adoção da perspectiva alheia? É porque a adoção é momentânea, que você realiza essa adoção. Então, eu quis me referir aqui, dentro do conceito de empatia, que é um conceito que hoje não tem uma definição precisa, nos meios da psicologia, tem várias funções diferentes. E das pesquisas que eu fiz, eu vi que um essencial da empatia são três componentes. Um deles seria o componente cognitivo, que é você se colocar no lugar de outra pessoa. É o inicial. A sua cognição se colocar no lugar da cognição da outra. E aí, emitir a consideração fraterna seria o componente afetivo. Ele está fazendo isso buscando o quê? O bem-estar da outra pessoa. E adotar a perspectiva alheia seria um componente mais comportamental. Ou seja, você tem uma série de posturas, algumas delas eu cito na caracterologia, que seria uma forma de facilitar essa adoção, que é sempre momentânea. E, através desses três componentes, você consegue chegar ao entendimento da visão do outro, da mudividência do outro. Essa seria a ideia da definição. Ok. Então, vamos lá.